Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos ao canal Klein Motos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje, hoje é dia de Jetta 2.5, voltamos com o cabeçote lá do Jairão, acho que vocês viram o vlogão passado aí, ficou bacana né? E corre lá no canal do Jair lá e deixa lá, vim pelo Klein e dá aquele likezinho bacana ele também que ele fez cabeçote ó, passou trabalho sim, tá? Tem muita coisa lá que passou batido também, deu bastante trabalho esse cabeçote, entupimento da ingr, vocês viram lá que até fiz uma participação em especial, espero que o editor não me tire do vídeo né? Beleza? Vamos lá então, vamos aqui, aqui ó, aqui eu já comecei a fazer a limpeza, já bati um produto em tudo ó, olha como já limpou ali, vai começar a tirar todas aquelas cracas do motor, por cima e por baixo, enquanto o produto vai agindo aqui, antes de começar a meter água aqui, a gente vai ver como é que tá a parte de cabeçote desse carro aqui ó, olha como ficou bonito isso, que cabeçote bonito hein? Válvulas novas, guias novos, retentores novos, plana, banho químico, tivemos que abrir galerias aqui ó, olha aí, galeria foi aberta pra gente desentupir toda a parte de EGR desse cabeçote aqui, ele chama telefones que ele quebra aqui, pra gente poder ter um bom funcionamento aqui ó, estão vendo aqui as galerias ó, galerias de EGR aqui, aqui, as duas aqui também, essas duas aqui ó, aqui já tem até uma luzinha ali porque a válvula tá aberta as cilindas ó, olha ó, ó, válvula tá aberta aqui, aqui já tem a claridade ó, agora nós temos toda a EGR dele descarbonizada, descontaminada, e com um bom fluxo, agora o cabeçote foi planeado, a primeira planea desse cabeçote, deu tudo certo, fizemos Descontaminação das galerinhas de água Tá contaminado com aditivo muito ruim Aí vocês podem ver aqui Aqui tá bonitinho E aqui já tem uma Fica um pouquinho mais áspero Foi feito um trabalho Nesse cabeçote aqui Ficou zerado Agora a gente vai descontaminar o óleo dele Vou bater mais uma água Tudo certo Pra gente poder ver Como é que tá tudo aqui Deu tudo certo a gente começa a montagem Primeiro vamos pegar um dia de limpeza Faxinar todo o bloco, tirar a cara, tirar tudo lá Lavar tudo que tem que lavar Pra ficar tudo bem nesse jeto aqui Vamos lá então Daqui a pouco isso aqui vai tá tudo limpo, descarbonizado E eu chamo vocês aí pra ver Fala turma Vamos dar uma olhadinha rápida aqui numa coisa Olha a quantidade Deixa eu ver se eu consigo pegar e iluminar tudo aqui De caravão que tem aí dentro desse coletor de admissão Isso aqui Dá melhor Então o que a gente vai fazer aqui agora A gente vai pegar e vai lavar isso aqui tudo Tá bom? Pra dar tudo certo aqui E não tem problema nenhum Vamos ver aqui na boca dele aqui Que vai queitar Bastante óleo lá dentro Então a gente vai dar uma boa lavada nesse coletor de admissão Pra amenizar algumas coisas Aqui ó O produto tá agindo Olha como já clareou ali por dentro Tava tudo cheio de coisa Daqui a pouco já vento pra lavar jato aqui Com água E eu vou montar o meu banho químico aqui na oficina Espera aí Vocês vão gostar Deixa eu ajeitar o cantinho né Que vai ficar esse balde Vou preparar a mangueira pra começar a encher d'água E vamos começar a largar o produto pra dentro Galera Agora Jairão Chupa essa manga Claymoto também tem banho químico Olha aqui galera Vou botar isso aqui Bem nesse canto aqui Que é o cantinho sujo da oficina E vai dar tudo certo Deixa eu ver como é que eu tô ficando na imagem aqui Deixa eu virar o meu visor Aqui não Aqui dá Isso aí Bom vamos lá Pera aí Deixa eu sair um pouquinho mais a minha câmera aqui ó Ah cara Vocês vão saber que é tudo meio que na improvisação aqui né Vamos lá Vamos abrir isso aqui E Ó Foi 5 litros Vou botar mais 5 Vou botar mais 5 E Foram 10 litros agora Eu tenho mais um galãozinho com um pouquinho aqui Cadê meu outro galãozinho? Deixa eu pegar ele ali Não Aqui ó Aqui tem uns 2 litros e meio ainda Vamos lá Dá uns 12 litros e meio aqui o total Isso aqui Vai ficar Tenebroso Agora Vamos encher o balde d'água Olha aí galera Agora sim Acabei de encher o balde aqui Agora ele tá desse jeito E eu vou começar a mergulhar umas peças aqui pra ver como é que fica Vamos ver como é que fica Eu vou jogar esse pistão aqui aqui dentro Olha aí Vou jogar aqui dentro e depois a gente vê como é que ele ficou Vamos lá É isso aí turma Olha aí Troquei toda a iluminação da oficina Tá tudo bonito agora hein Ó o Beetle tá aqui A gente tá fazendo um trabalho Daqui a pouco vai ter vídeo do Beetle Tá Mas o vídeo agora aqui em questão é o Gerard Olha só Acabei de limpar todo o bloco dele aqui Olha aí que bonito que ficou Ó Tudo limpo Não tem mais uma mancha de graxa de sujeira aqui Pra eu contar a história Olha esse coletor Que coletor bonito que ficou né Tampa de válvula também A variável sofreu aqui uma boa limpeza Olha o tensor Que era tudo amarelão ó A tampa Essa aqui eu vou ter que escovar ainda Que não limpou muito bem não Mas olha O que que aconteceu com o reservatório novo Por causa de a gente devagarbundo Aquele bem ruimzinho né O que que a gente vai fazer Eu vou jogar ele lá dentro daquele banho químico do Bugas também Ó isso aqui tudo Limpou por causa do banho químico do Bugas Ele tava assim ó Vamos ver se a gente acha uma peça aqui suja Agora não tem mais nada sujo aqui Bom Mas tava encrostado de verniz Vamos lá Deixa eu pegar isso aqui Vou enfiar lá no nosso banho químico E vou deixar até amanhã E agora eu vou ir dormir Que eu tô cansado Já é meia noite Ó Deixa ele Mergulhadinho aí Não 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 Aqui Mergulha aqui Vai indo Vai indo Vai indo Enche Se faz antes de gostoso ainda Ó sim Olha esse amor Que zé Vai 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 Pera de se fazer Isso Suba o garoto Vai no fundo Agora vamos deixar ele aí Trabalhando No flat bio max Por algumas horas Eu nem sei o que eu tava filmando aqui agora Bom Deixa ele agora Tá dentro do banho químico Ai ai Olha que cara de mal que tem essa bimber hein Hã? Ela vai voltar pra vida Vai voltar a vida sim O motor já tá aprovado Já tá no jairo E é isso aí Cabeçotão tá aqui ó Zerado Olha que cabeçote lindo Próximo take que a gente mostra mais Fechou galera Olha aí Agora o câmbio do jeta removido ó Vocês podem ver que tem bastante óleo escorrendo aqui ó De trás aqui do volante Do volante Do flex plate dele né E a gente já vai remover o flex plate aí Vamos aproveitar pra dar uma geral nessa bomba de vácuo aí ó Olha o estado que ela tá Olha só Puro silicone aí Tá Isso aqui ó Isso aqui é tudo é silicone ó Tá vendo ó Então vamos remover esse silicone Vamos fazer uma boa vedação nela Pra ela parar de babar óleo aqui ó Tá Vamos trocar o retentor daqui de trás Já vou remover a tampa aqui ó Que preenha Que tampa as correntes Pra gente ver como é que tá a situação das correntes aí dentro Se precisar a gente já bota um kitzinho Tá E já vou lavar aqui a parte do câmbio ó Que se vocês notarem aqui por dentro Deixa eu pegar uma luz aqui ó Olha aqui ó Olha o tanto de óleo que tem depositado aqui dentro do câmbio ó Então a gente já vai dar uma geral nisso aí Já aproveitar a mão de obra de ter tirado tudo fora Tá Olha só o óleo vinha escorrendo daqui ó Porque ele empossava aqui em cima ó Olha que nojeira que tá isso aí ó Embaixo da bomba de óleo tudo ó Bom eu vou limpar tudo isso aqui Vou tirar essa flex plate dele fora aqui Vou tirar a tampa Vou tirar a bomba de vácuo Que essa aqui é a bomba de vácuo Tipo as BMW sabe Que ela faz o vácuo pro motor Pro servo freio Pra aquele carinha que tá ali ó Esse carro ele não utiliza o vácuo do coletor de admissão Utiliza uma bomba mecânica Que faz o vácuo pro freio Olha que interessante isso aí Né Então vou desmontar tudo aqui fora O cárter eu já tirei fora Olha o tanto de verniz que esse motor tem Tá Motorzinho aí que sofreu já com manutenção e troca de óleo Mas agora a gente vai dar uma geral nisso aí Bom É isso aí Bora lá Assim que eu desmontar tudo Eu já chamo vocês aí Vamos lá então turma Tirei a tampa aqui Que prende a corrente ó Olha a sujeirada que tá essa tampa aqui ó Vocês podem ver Olha aqui embaixo ó Olha a nojeira que tá isso E olha o verniz que tá aqui dentro ó Então o que que eu vou fazer? Cara O retentor daqui tá seco, seco, seco Duro pra caramba Vamos trocar esse retentor do volante aqui já Eu vou fazer o seguinte com essa tampa ó Vou fazer o seguinte aqui ó Olha o spoilerizaço aí pra vocês ó Jetão Jeta Com motor no porta-malas também Vamos lá Vamos fazer o seguinte aqui ó Dentro Do banho químico E lasqueira Daqui a pouco a gente busca ela Agora a gente vai voltar Olha aí Olha esse Jeta Com motor no porta-malas Eu não vou mostrar mais nada Fiquem de água na boca Olha aqui a bomba de vácuo Peraí Deixa eu acertar o foco da cama aqui Pronto Acertei aqui no meio Agora sim Olha aí Olha essa bomba de vácuo O jeito que tá Nós vamos abrir ela Limpar toda ela Tirar esse silicone E deixar zerada Tá Agora Olha aqui ó Olha como é que tá isso aqui Vamos limpar Limpar, limpar, limpar tudo né Uma coisinha que eu achei engraçada Que tava dentro da galeria Cadê, cadê Aqui ó Aqui no meio Essa peça aqui Ó Ela tava no meio aí das galerias Largada E agora? Onde que vai isso aqui? Hã? Ela tava aqui assim ó Bem aqui Agora aqui é uma coisa Ó os silicones Silicones Olha lá no chão Silicones 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 Vamos limpar esses silicones Todos que estão aqui Tá Vou botar pro chão mesmo Depois tem que lavar Essa oficina toda Bom Agora que eu vou fazer O que é o seguinte Vou botar uma bacia aqui no chão Vou aplicar um pouquinho Do Flat Biomax Aqui do Bugas Vou deixar agir A água E a gente vai ver o que vai acontecer Bora lá então Quero mostrar uma coisa aqui Pra vocês Aqui ó Ó Essa aqui é a bomba de vácuo Do Jetta Tá Onde faz a parte de freio dele E eu tinha percebido Esse carro não tava 100% freio Tá Aí Agora que tá aqui mexendo Nos vazamentos A gente vai revisar tudo A paleta aqui Que faz o vácuo Tá ok Tá tudo certo A tampa aqui tá bacaninha A junta a gente vai substituir E isso aqui ó É onde é que vai A mangueira do vácuo Tá E olha aqui A juntinha daqui ó Mas ruim 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 pra caramba Então eu vou trocar Essa junta aqui Do vácuo Tá É um anel Órinha que vai aqui Pra fazer a boa vedação Aqui ó Aqui assim Tá Esse aqui tá balançando Então com certeza O carro tava perdendo vácuo E ficando com freio ruim E pesado Olha aí Olha quanto beozinho A gente tá encontrando Esse Jetta aqui Mas vamos lá Vamos lá Que tem bastante trabalho Ainda pela frente Esse aqui eu não vou desmontar o eixo O eixo não tá com folga Não tá com nada Eu poderia desmontar ele Se eu pego aqui ele cai Tem um segredinho pra desmontar aqui Mas não vou desmontar Só vou largar lá no banho químico E tá tudo certo Olha aí galera Já é outro dia agora Tudo mais limpo aqui Vocês podem ver Ficou bacana Aqui ó Se eu quiser só passar um parinho aqui E já limpa o restante Bom Aqui tá limpo Tudo bacana A nossa tampa Tá aqui ó Limpa e descarbonizada Já troquei o retentor Retentor novo Saiu esse velho tudo aqui Que tava fazendo também Tá E olha aqui Por dentro Mais interessante ó Olha que bacana que ficou Show de bola né Bom Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou limpar o restante aqui Eu vou ver Esse O-ring Vamos trocar esse O-ring Que vai aqui Vamos limpar o silicone Passar um novo cordão de silicone Com a seringuinha E a gente já pega Já vai montar Essa tampa lá no lugar Montou a tampa galera Aí é só subir o câmbio E subir tudo tá Acho que a subida do câmbio Eu não vou mostrar Porque é Eu acho que não tem necessidade É só encaixar o câmbio Para afusar tudo aqui certinho Para afusar lá em cima Não sei Vamos ver E flex-paste daqui Tudo legal Bom É só isso mesmo Vou colar a tampa aqui Tu subiu tudo Bacana E é isso aí Ah aquela pecinha Lembra aquela pecinha Que eu tinha Não sei se eu já falei Ou não no vídeo Que eu tinha Descoberto lá dentro Olha onde é Ó Isso aqui é uma válvula De retenção de óleo Tá E essa válvula é assim Vai a válvula Pistonete com a mola E vai ali Olha aí E depois tudo isso Nessa sequência Vai aqui dentro Vai a válvula Mola e pistonete Olha aí que legal hein Então já sofreu alguma intervenção E deixaram cair Esse aqui lá dentro Show Vamos lá então Agora os vazamentos As borras limpas E descobrimos onde é que vai a peça O carro vai funcionar muito melhor É isso aí turma Câmbio já no lugar Tudo certo Tá Aqui ó A gente sempre parafuso aqui Nessa parte aqui Que a gente vai parafusar O conversor de torque Pode ver ó O siliconezinho aqui ó Bem sutil ali Daquela parte ali Onde é que a gente pegou E colou a plate Aquela tudo ali Agora eu estou com tudo pronto Aqui para colar A nossa O nosso cárter ó Um silicone em cima de tudo Aqui um cordãozinho fino E agora eu vou parafusar o cárter Já posso baixar esse cara aqui E começar a montagem do cabeçote Tá Só lembrando Aqui ó Deixa eu só ver se eu tiro aqui Nesse parafuso que está aqui ó Eu tenho que tirar de fora Para botar o pino de sincronismo Desse motor aí Daqui a pouco a gente faz isso E é isso aí turma Olha aí Câmbio todo no lugar Tudo certo Olha a corrente aí Tudo bacana Tudo limpo Pistões limpo Bloco limpo Junta de aço Da Elring Olha lá Show de bola né Agora sim Trabalho de qualidade É resolvido aqui Vamos começar a fazer O assentamento aí Do cabeçote no lugar Tá Cabeçote este Que já está aqui Já está com a ferramenta Da Raven Aqui no lugar Raven 111023 Tá Que vai fazer o sincronismo A gente vai inserir o pino Lá no bloco Daqui a pouco Já estamos aqui Com uma corrediça Estamos com a outra corrediça Aqui ó O tensor aqui Já com o seu pino Aqui Pretencionando ele A válvula de retenção Que nós achamos lá embaixo Já está aqui no lugar Tudo no lugar As colinhas já estão aqui Soltinhas tá Eu deixo as soltinhas aqui Para a gente poder fazer Depois O ajuste Da corrente O que que acontece Eu bota a corrente Tira o pino Ajustou Tensionou Trava aqui Os dois parafusos Para ficar perfeito Tá bom Escape já no lugar E olha aqui Olha esse trabalho Olha lá do Jairão Como é que ficou Olha que coisa mais linda Que tá isso aí Bem lisinho Vamos ver se de cima Para baixo Olha só Chega a estar reluzindo Esse cabeçote Ó que coisa linda De Deus É isso aí Beleza Deixa eu botar para cá Aqui Nossa ferramenta O corpo Olha O corpo Como é que tá Limpo 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 Dá até para comer Aqui dentro Jogar um Nescao Ball Aí dentro Para comer Bom Os parafusos Estão todos aqui em cima Tudo lavado Tudo certo Agora o coletor de emissão Tá aqui no chão Eu vou Travar O verabrequim Da embaixo Com o pino Tá Aí deixo tudo Prontinho No seu ponto E vem Ips Cabeçote novo Encaixadinho Aí a gente vai Entrar daí Com os parafusos Novos Aqui ó Tudo Elring Tudo bem bonitinho Como tem que ser Os parafusos velhos Estão ali Show de bola né Só vou deixar Isso aqui Aqui em cima Botar o óleo Nesses parafusos aí E deixar eles Vazando Bom Bora lá Bora lá Terminar de montar isso aqui É isso aí galera Cabeçote já instalado Eu já dei a primeira etapa De 4kg Aqui No cabeçote Tá E agora Já refiz aqui A parte de sincronismo Passa a corrente Para cá Passa para lá Tudo certinho Já soltei o tensor A corrente está Tensionada Tudo muito bacana E agora Eu tenho que dar o torque Aqui Mas onde que eu vou Descobrir esse torque Onde que eu descobri isso aí Se na junta aqui A junta aqui Ela me diz Qual é o torque Da junta Tá vendo Ó 4kg inicial Mais duas etapas De 90 graus Tá bom E aí Qual é o torque Daquelas polias Vamos lá Descobrindo O nosso grande parceiro Nosso parceiraço Doutorier Olha aí o que eu fiz Ó Um estampar-placo Ficou show né Olha aqui Olha o nosso parceiro Doutorier Dizendo para nós O quanto é de torque Ali ó 60 newtons Mais 90 graus Cada polia E olha aí Todo o esquema Para a gente poder trocar A correia dentada Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Eu vou dar um zoom Nessa parte Aqui ó Olha aí Olha que bacana hein Todos os dizeres Tudo bacana E tá ali Valeu doutoria online Muito obrigado aí Pela parceria Por tudo mesmo Hoje eu não sei Mas eu trabalho Sem isso aqui filho É complicado né Bora lá Agora eu vou dar o torque Lá E a gente começa A montar o resto Vamos lá turma Olha aí Quase pronto Já o negócio Aqui todo O que vocês acham aí Ficou bacana Ficou mais ou menos Tem que botar as velas Tem que botar bobina Ainda Tem que botar óleo Tem que botar filtro Tem que montar o eixo Tem que montar uma travessa Lá embaixo Tem bastante serviço Por aqui ainda Tá Eu ainda vou botar o óleo E vou dar partida nele Até carregar bem o óleo Por tudo Pra depois Fazer o carro funcionar Beleza Mas olha aí Meu pai do céu Tem serviço aqui ainda Pra caramba Gente Faz tempo que eu não pego Um carro Assim que Me deu tanto trabalho Pra montar Deu um monte de coisinhas aqui Que eu passei trabalho Mas tá aí ó Tá saindo Tá terminando Graças a Deus Olha aí pessoal Já tá já funcionando Tô show de bola Agora tô lá Colocando água nele A gente vai começar O processo de limpeza De enfecimento Com a nossa maquininha aqui E tá tudo certo Ele vai tacar A luz de injeção acesa Lá dentro Porque eu tô sem O sensor de massa diário Eu tô trabalhando assim ó Sem aquela capa Sem o filtro Eu quero observar Se não vai vazar nada Se tá tudo certo Tudo bacana Não montei protetores inferiores Que eu também quero observar Se vai vazar alguma coisa Lá no chão Ou não Tá bom Mas no mais é isso aí Claro que ele vai ter Algumas funções ali Que vão tá Ligado ó Controle de tração Tá ligado Direção Qualquer coisa toda O airbag O airbag sempre teve ligado Desde que ele veio Mas controle de tração Tá ligado Porque aqui a roda Tá girando Tá vendo Então Daqui a pouco Eu já ajusto isso aí E vai ficar 100% Tá Então eu vou deixar ele ligado Agora Daqui a pouco Eu vou botar o produtinho Lá pra gente começar A limpar o arrefecimento Vou tirar essa capa Da frente aqui Tá Como ele não quer mostrar A placa do carro A gente vai botar O nosso novo tampa placa Que é aquele ali ó Olha que legal que ficou Ó Bacana né Então vai o tampa placa Aqui no Jetta Mas olha aí O funcionamento dele Ficou zerado Ficou muito bom Vamos lá galera Aí ó Já fazendo a limpeza De arrefecimento aqui Botei a tampa aqui em cima Já vou limpar ela um pouco Eu queria apagar a luz Aqui do sensor de fluxo de ar Tá Tá faltando algumas borrachinhas Nessa tampa aqui Eu não consegui Mas é isso aí Olha aqui ó Olha a cor desse editivo Estranho que tá saindo aí Vamos deixar aí Hoje tem que lavar a oficina Quinta-feira É isso aí Pau no gato Vambora Vamos continuar aqui O Jetta aí Tá bacana né Aqui na traseira dele Vamos pegar aqui Aqui ó Olha esse carro Zero fumaça Então Foi de bola Uma coisa que eu achei engraçada Enquanto o Raven 3 Tá conectado nesse carro A luz da BS pista Não sei se é alguma Incompatibilidade do Raven Ou O carro tem algum erro Muito forte de ABS Que olha lá Tá vendo lá A luz fica piscando Então eu não sei o que que é Mas é só desplugar o Raven Que ele volta ao normal Bem louco né Serviço finalizado Agora eu só vou dar uma limpada No carro Vou passar uma água nele Porque ele ficou mais de duas semanas aí parado né Até conseguir reunir peças Retífica tudo Tá Fui dar uma volta com ele Esqueci de tirar o tampar placa Mas beleza Ficou até bonito né A gente podia ter uma placa assim Cada um ter a sua assim Desse modelo aí Aqui não é no carro ó Vocês vão ver que ficou só a luz do Só a do airbag Aquela ali verdinha de pisar no freio Outra do freio de mão E o carro tá finalizado E ficou bom Parou de fazer fumaça Parou de tudo Show de bola Muito obrigado Por vocês terem acompanhado até aqui Se inscrevam no canal Ativem o sininho Deixem aquele like Tem alguma dúvida Comenta aqui embaixo Todos os nossos contatos Estão na descrição do vídeo E-mail E endereço E é isso aí Cansei Até o próximo vídeo Fui Tchau